A Palavra de Deus está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13 diz Não tendes sido provados, além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito, para que possais suportá-la. Meus irmãos e irmãs, na Palavra de hoje, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, Ele nos dá uma certeza muito grande, uma certeza que fortalece a nossa decisão de continuar perseverando na fé, de continuar combatendo toda e qualquer adversidade e acreditando que Deus tudo pode e que Deus está no controle de tudo. É comum nos depararmos com muitas provações, com muitas lutas, desafios. É comum nos depararmos, nesses últimos tempos, com as más notícias. E eu fico pensando nas pessoas que estão na luta por causa de alguma enfermidade. Eu fico pensando nas famílias que estão vivendo diversas situações de conflitos. Eu fico pensando nos jovens que se encontram no mundo das drogas, no mundo do álcool, do vício. Eu fico pensando no desemprego, nas dívidas que muitos contraíram ao longo desses anos ou ao longo desses últimos meses, fico imaginando quantos pais sofrendo, quantas mães sofrendo, quantos filhos sofrendo. Só que, meus irmãos, por intermédio desta palavra, Deus vem nos mostrar que a nossa vida e tudo o que estamos vivendo precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Porque só Ele pode, só Ele é poderoso e só Ele tem a solução e a fortaleza de que tanto necessitamos para vencer as batalhas, para suportar as provações e para tirarmos um bem maior de tudo o que estamos vivendo. O nosso auxílio está no Senhor. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos cobre com suas bênçãos. É o Senhor que nos preserva e nos protege de todos os perigos. Então, nós precisamos confiar toda a nossa vida ao Senhor. As provações, meus irmãos, muitas vezes são fontes de fortalecimento. Sim, as provações nos fortalecem para o combate espiritual. É por isso que os apóstolos, eles sempre estimularam os fiéis a enfrentá-las com coragem. São Pedro dizia, caríssimos, não vos perturbeis no fogo da aprovação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, esta palavra, meus irmãos, nos ensina o que são as dificuldades que nos levarão à perfeição. O mesmo apóstolo, ele vem nos ensinar que a aprovação nos aperfeiçoa. A aprovação nos tornará inabaláveis. É muito importante não se deixarmos perturbar no fogo da aprovação. Não nos desesperar, não perder a paz e a calma. Porque é exatamente isso que o tentador deseja. Vocês já pararam para pensar que uma alma agitada, ela não consegue rezar? Sim. Uma alma agitada fica irritada, mal-humorada, triste, Indelicada com os outros e acaba muitas vezes deprimida. E o remédio contra tudo isso é a humilde aceitação da vontade de Deus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus no exato momento em que algo desagradável nos acontece. Nós precisamos dar de imediato glória a Deus, como São Paulo nos ensina. Ele diz, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, é preciso fazer esse grande e difícil exercício de dar glória a Deus na adversidade. Não é fácil, mas não podemos ter medo de enfrentar, não podemos ter medo de passar e vencer a aprovação. Porque se estamos com o Senhor, acredite, nós temos a certeza da vitória. Essa atitude, meus irmãos, de não se entregar, agrada muito ao Senhor. Porque é a expressão da fé pura, da fé de quem abandona os seus cuidados. É como aquela fé inabalável de Maria, de Abraão, que esperaram contra toda a adversidade, que se manteram firmes na fé, com a esperança de que Deus estava no controle de tudo. Dessa maneira, agradaram ao coração do Senhor. Da mesma forma, aconteceu com o Jó. Jó agradou muito ao Senhor, porque, no meio de todas as provações, mesmo após ter perdido todos os seus bens, todos os seus filhos, ainda assim, Jó soube dizer com fé, Nu, sai do ventre da minha mãe, e nu, voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender a dar graças a Deus, mesmo diante de toda a diversidade. Nós precisamos aprender a lutar contra nossas próprias misérias, as ofensas, as injúrias, os desprezos, as doenças, as dores, as lágrimas, as tentações. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso nos dão a oportunidade de lutar contra as nossas misérias. Isso tudo não quer dizer que Deus seja o autor do mal, ou que Deus se alegre com o nosso sofrimento, não. O que o Senhor faz é transformar o nosso sofrimento e dar sentido a nossa dor. porque é a partir daí, é sob a luz da fé que nós podemos sofrer com esperança. A aprovação produz a perseverança e é por ela, passo a passo, que chegaremos à perfeição. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto